Reforçar a competitividade, valorizar os produtos, assim como diversificar e reestruturar as atividades pescatórias, foram os objetivos com que o Grupo de Ação Costeira do Alto Minho apresentou os primeiros concursos para projetos. Ao total foram aprovados seis projetos que abrangem desde o turismo náutico à transformação de recursos endógenos. Aquilo que também era o nosso objetivo, que era de proporcionar ao setor empresarial e à iniciativa privada oportunidades para a criação de novas atividades ligadas ao mar e à pesca, foi plenamente atingido. E temos projetos muito interessantes que vão desde a certificação de espécies como o sável e a lampreia, até projetos que se prendem com a utilização de algas em produtos de cosmética, como é o caso dos sabonetes. Há ainda um projeto que visa dar maior rentabilidade económica aos pescadores. O quilómetro zero demonstra a quem adquire o peixe a proximidade da costa em que este foi pescado. De procurarmos também associar a restauração a produtos do mar locais, criando uma maior cadeia de valor, de tal forma que o valor do pescado suba, ou seja, criando maior rendimento para os pescadores. Aquilo que nós temos vindo a fazer é lançar avisos com montantes financeiros mais reduzidos, por forma a que haja maior conhecimento do próprio programa e possamos também ter, dentro de um ano, capacidade financeira para apoiar bons projetos. 6 projetos aprovados de pequena dimensão, mas que vão criar 12 postos de trabalho de forma direta. E até 2013 há 4,3 milhões de euros para atribuir em candidaturas.